A gente fez uma campanha em que nós pegamos alguns cartazes, infelizmente não foram muitos, mas pegamos alguns cartazes e distribuímos pela cidade. Fomos da área da Ori Verde e subimos até uma altura aqui na prefeitura. Infelizmente o cadastro da chuva acabou tendo alguns problemas, muitos cartazes estão no chão, né? Mas a campanha foi feita, alguns cartazes ainda estão por aí, dá pra achar, e todos eles têm frases motivatórias, porque nesse momento de pandemia, né, complicado, muitas pessoas não estão trabalhando, estão com dificuldade em casa, às vezes trabalham a mais justamente por causa de falta de funcionários, umas frases motivadoras pro pessoal não se abalar tanto, né? Pra que eles consigam se erguer mesmo nesse momento e saber que a gente tá todo mundo junto, todo mundo precisa ser ajudado. Uma boa ação é sempre bom nesses tempos, né Gui? Claro que é, sempre é bom, e a gente trabalha todo dia pra fazer boas ações. A gente não pensa em nós mesmos em alguns momentos, nós pensamos muito no próximo, nós somos um clube, inclusive, sem ganho próprio, nós trabalhamos sem esperar nada, só um sorriso e um obrigado já é bom o bastante. Somos um clube muito grande, atualmente o nosso distrito é dividido por mais de 60 clubes. Temos diversos distritos aqui na região do Rio Grande do Sul. Somos o sétimo distrito formado aqui no Brasil, por isso que a denominação é Leoclube LD7, por causa que ela vai do primeiro até o sétimo, nós somos o sétimo criado, por isso temos essa denominação. A nossa região, que é a região B atualmente, tem, se eu não me engano, 11 clubes, se eu não estou me enganado. Ela vai de Lagoa, passa a Ibiassá, Sananduva, Tapejara, vai até Davi Canabarro e ir pra Infilho. O mais longe, se eu não me engano, é São José do Ouro. Ela é o clube mais longe em comparação com Lagoa Vermelha. E essa campanha mexeu com muita gente aí, como é que foi o feedback das pessoas que viram, como é que foi a reação delas? Olha, eu passei na rua, eu ainda não cheguei a conversar com muitas pessoas sobre a campanha, mas eu passei na rua e vi bastante sorrisos por baixo de uma máscara. Inclusive ontem de noite, enquanto a gente estava fazendo a distribuição dos cartazes, e nós encontramos duas mulheres, duas moças, e elas adoraram a nossa ideia, elas nos elogiaram bastante, a gente ficou até muito feliz. Essas duas moças que vieram conversar com a gente, elas foram super simpáticas, viram... Inclusive uma delas levou um cartaz junto, elas adoraram, ficaram muito felizes, e eu espero que o pessoal que esteja assistindo agora também esteja muito feliz com isso, porque nós pensamos em vocês nesse momento. E além disso, uma pessoa que fique alegre com esse cartaz, com certeza já transmite a alegria pra outra pessoa, a alegria é contagiante, né? Isso, isso mesmo. Nós pensamos muito, muito, muito. Nós conversamos com toda a região, nós perguntamos os feedbacks, muitas pessoas mandaram fotos no grupo que a gente estava, sobre como é que foram as suas campanhas, algumas pessoas fizeram plaquinhas, outras fizeram cartazes grandes, adesivos, teve várias pessoas inovando.